Galera, vamos lá, vamos arrebentar aqui então, vamos fazer o que a gente veio aqui. Essa aula aqui você vai aprender exatamente tudo que você precisa para saber escolher as palavras-chave corretas para você usar nas suas campanhas de Google Ads, de rede de pesquisa, da maneira mais assertiva possível, diminuindo a chance de você fazer cagada e tomar prejuízo e aumentando muito a chance de você botar muita grana no seu bolso simplesmente por anunciar para a pessoa certa, no momento certo e da maneira correta, que é isso que a maioria da galera peca aqui no digital. Então dá uma olhada, a nossa aula de hoje aqui eu vou te ensinar como escolher as melhores palavras-chave para vender no Google Ads e eu espero que você esteja preparado para anotar tudo isso que eu vou te falar aqui porque, cara, sinceramente, velho, tem assunto atualizado, tem assunto do momento aqui que vai abrir a sua cabeça da maneira que você nem estava prestando atenção, beleza? Então vamos dar uma olhada aqui, vamos iniciar, galera. Vamos tocar o barco aqui daquele jeito que a gente gosta. Primeiramente, eu quero que vocês prestem atenção que na maioria das vezes vocês pecam por esquecer do fundamento. Vocês pecam por esquecer do princípio. Vocês não sabem do que vocês estão falando, mas sabem no botão que vocês estão acertando. E eu vou provar isso para vocês aqui agora. Eu vou provar isso aqui para vocês agora. Então prestem atenção. Primeiramente, galera, vamos para um princípio. O que é uma palavra-chave? Você sabe o que é uma palavra-chave? Como que usa uma palavra-chave? Onde que se encaixa esse tema aqui no Google? Você sabe me falar? O que é uma palavra-chave? A maioria que está agora ouvindo isso aqui, está gaguejando. Está falando, uma palavra-chave é aquele negocinho que eu ponho no Google lá. É o termozinho que eu ponho no Google. Eu tenho certeza que muita gente assim tem essa dúvida, que acha que fica com aquela síndrome do eu já sei. Galera, essa síndrome do eu já sei já me prejudicou demais. Que é a síndrome do ego inflamado. E eu às vezes pulava um tanto de coisa ali porque eu falava, ah, isso aí eu já sei. Isso aí eu já sei. Aí o cara vem falar para mim, o que é palavra-chave? Pô, já sei. Já fiz várias campanhas no Google. Só que, mano, não faz isso. Você pode estar cometendo um erro muito grande. Porque você está achando que você sabe. Mas na verdade você está pensando coisa que não é a realidade. E eu vou te provar isso aqui agora, tá? E vamos lá, o que é uma palavra-chave? Eu vou dar o meu entendimento aqui para vocês, pessoal. O entendimento de uma pessoa que já faturou alto na internet. Múltiplos seis dígitos na internet usando essa ferramenta magnífica chamada Google Ads, tá? Então presta atenção, galera. Palavra-chave nada mais é do que vozes na cabeça do seu cliente. Eu vou repetir, palavra-chave nada mais é do que vozes na cabeça do seu cliente. Para para pensar, galera. Esses dias, não, há muito tempo atrás saiu um estudo aí que falava que as pessoas se confidenciavam muito mais para o Google do que para os próprios cônjuges ou então para as próprias pessoas da família. Por quê? Porque eu tenho certeza que você mesmo já foi várias vezes pesquisar coisas no Google e você não tem coragem de falar para alguém. Com certeza. Fala a verdade, velho. Fala sério. Com certeza você já foi pesquisar alguma coisa no Google que você não tem coragem de perguntar para alguém. Porque se você tivesse, você perguntava para a pessoa. Quantas vezes alguém que está acima do peso vai lá no Google e pesquisa Cara, como é que eu faço para emagrecer, mas eu não quero fazer esforço. Porque ela sabe que se ela perguntar isso para alguém, pode ser que alguém critique ela. Porque ela fala Ah, pô, mas tu quer emagrecer e não quer fazer esforço, pô. Aí com medo da crítica ela vai e pergunta para quem? Para o tio Google. Então ela vai lá no Google e bota assim Como emagrecer rápido? Como emagrecer sem esforço? Como ganhar dinheiro na internet? Como ganhar dinheiro na internet rápido? Então você entende que é uma voz que está na cabeça da pessoa E que ela transborda essa voz para a barra de pesquisa do Google Coisa que talvez ela não transbordou jamais para alguém da família Ou então para algum cônjuge Por isso que eu afirmo para você Uma palavra-chave nada mais é do que vozes na cabeça do seu cliente Então é exatamente o que ele está pensando No momento que ele decidiu buscar pela ajuda do Google Cara, e isso aqui é revelador A partir do momento que você passa a pensar dessa maneira que eu estou te falando aqui Você entende o game por trás do game Como que, cara, alguém escreve uma carta de vendas Uma página de vendas que converte, que vende Como é que aquele molequinho escreveu aquele vídeo que vendeu? Simplesmente porque ele entrou na conversa mental que a pessoa tem com ela mesmo Então ele sabe o que está dentro da cabeça da pessoa E ele escreve de acordo com isso E quem pegar essa parada já está, tipo, uns 10 passos à frente, galera Uns 10 passos na frente E está vendo como que a pergunta não é boba? Na hora que eu fiz eu tenho certeza que um bando de gente Ah, pensei que ele ia ensinar algum hack Pensei que ele ia ensinar alguma coisa que eu não sei ainda Preconceito E agora a pessoa viu que, pô, realmente Eu não tinha pensado dessa maneira Eu não tinha pensado por esse ângulo Entende agora por que eu falo para você que Às vezes a maioria das coisas é por um excesso de simplicidade E não pela busca pela complexidade Pega isso Geralmente a maioria das coisas que dá certo É pelo excesso de simplicidade E não pela busca pela complexidade Tá bom? Anota essa parada aí no seu caderno Tenho certeza que isso aí é revelador para você Agora vamos voltar para cá, galera Vamos voltar para cá Beleza, Paulo Eu já sei que uma palavra-chave agora São as vozes que tem na cabeça do meu cliente É o diálogo interno Que ele tem com ele mesmo ali Tá? Então Aí vem a pergunta Cara, mas Então para que servem as palavras-chave? Para que? Quando que eu uso essas benditas dessas palavras-chave? Velho Sinceramente Se você pegar o primeiro conceito que eu falei E agora pegar esse segundo conceito Cara, tu já está muito na frente Mas muito na frente mesmo do mercado Sabe por quê? Vem comigo que eu vou te ensinar aqui Eu vou te falar por quê Simplesmente presta atenção Eu já te ensinei o que é a palavra-chave Agora para que servem as palavras-chave? Presta atenção As palavras-chave servem para ativar o seu anúncio E fazer com que ele apareça justamente Quando o seu cliente transbordar as vozes que estão na cabeça dele Para o navegador do Google Eu vou ler de novo Leia junto comigo Leia junto comigo As palavras-chave servem para ativar o seu anúncio E fazer com que ele apareça justamente Quando o seu cliente transbordar as vozes que estão na cabeça dele Para o navegador do Google Cara, e presta atenção nisso Como que isso é, é tipo É revelador Para para pensar Seu cliente vai lá Ele está com tanto de coisa na cabeça dele Ou ele já Cara, eu quero comprar o curso desse cara Vou lá no Google Vou pesquisar o curso desse cara Ou então ele está lá Cara, como é que eu faço para conseguir esse benefício Ou para me livrar desse malefício Aí ele vai para a barra do Google Mano, nesse momento que ele vai para a barra do Google O que acontece? Milagrosamente Ele vai ver algo que vai chamar a atenção dele Que vai conversar com o subconsciente dele, cara Tipo, ele transbordou o que está na cabeça dele Para o navegador E do nada o navegador Conversa com o subconsciente dele Tipo, ele vai lá Como emagrecer rápido Aí ele acha lá no Google No topo Lá na primeira Quer aprender a emagrecer rápido? E ele fala Porra Como assim? Tá ligado? Como assim? E aí que a gente entra Numa coisa que eu chamo de Jogo dos três pontos E presta atenção no que é esse tal de jogo de três pontos E ó, deixa eu te fazer uma pergunta bem rapidinho aqui Você sabia que nesse canal aqui está saindo Dois vídeos todas as semanas Duas vídeo-aulas completas Te ensinando passo a passo Para você ganhar dinheiro através da internet Usando o Google Ads? Se não, isso já é motivo suficiente Para você deixar o like Se inscrever no canal E ativar o sininho aí Para você não perder nenhum conteúdo E ser avisado aí Na tela do seu celular Na tela do seu computador Beleza? Então deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho E bora pra cima